Por volta das 23 horas de sábado, um Gol conduzido por um jovem que seguia pela rua Tamoio, sentido Centro, Baixada Industrial, perdeu o controle da direção, colidindo com outros dois veículos que estavam estacionados na rua. O primeiro veículo atingido foi um Honda HR-V. Com a batida, o Gol capotou e atingiu um Hyundai HB20. O condutor do veículo Gol foi atendido por uma equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros. Estiveram no local também uma equipe do SAMU e Polícia Militar. O motorista do Gol foi conduzido a casa hospitalar com ferimentos leves. O trânsito ficou impedido no local até o destombamento do carro, que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com duas viaturas de resgate. Os proprietários dos outros veículos envolvidos foram comunicados e estiveram no local.